Vamos então ver o índice, bora, seguimos aqui galera, já muda o valor aí Zéferos, bi, bilionária, mente bilionária, agora, o auge da mente milionária, os 22 declarações secretas da mente milionária, não sei onde está, depois eu mando, nós temos aqui, ele foi passado há muito tempo atrás, para o pessoal, as 22 declarações secretas da mente milionária, muitas pessoas aqui não tem esse áudio, quem tem o áudio das 22 declarações secretas da mente milionária, para que a gente, porque eu mesmo que usei a minha própria voz, para fazer o resumo, deixar guardado para sempre, para sempre, está aqui, está aqui para me passar para vocês, É muito legal, Muita gente baixou aí, né? O meu mundo interior, cria o meu mundo exterior, Eu tenho uma mente milionária, As coisas que eu ouvia sobre dinheiro, não são necessariamente verdadeiras, opto por adotar novas formas de pensar, que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso, Eu tenho uma mente milionária, O exemplo que tive a respeito do dinheiro, Era o modo de agir dos meus pais, A minha maneira de fazer, Foi eu que criei, Gostaram? Depois eu passo para vocês, tá? Eu tenho aqui somente no meu computador, Mandar lá no grupo, Na realidade eu tenho, No formato do, Em blockchain, tá? Eu tenho dentro da blockchain, tá gente? Então aguardem, Tenho dentro da blockchain, É bom isso aqui, ô louco, Isso aqui é transformador de vidas, Total, Ô louco, Vem comigo, Vamos estudar TS na veia, Triplos Queen galera, O grupo dos formados da academia, Somente é permitido os formados, Gobi, Quando se formar, Quando você se formar na academia Lotus, Você pode participar do grupo lá, São 223 pessoas, Ativos, Tem uns 30 ativos, Ultramega ativos, Tem o Sebastião, E quem mais lá, O Pacheco, Sebastião, O Claudino Fopa, O Leandro Siris, O Marcelo Lopes, O... O Carlos Alexandre, O próprio Ilame, Eu, É o pessoal lá, Geral, É bem bom, Grandinaldo, Chegando aí, Vamos lá então, Aqui, Análise técnica e clássica, Preço, Acima ou abaixo da média móvel, Preço abaixo da média móvel, E o preço está tocando, Na base do desvio padrão, E, Como está o histograma MACD? A barra atual, É maior ou menor, Que a barra anterior, É maior, Força vendedora, Ainda pertinente aqui, Tá, Uma vela verde, Observe, Uma vela verde, E a força vendedora, Ainda está pertinente, É maior, Então, Por enquanto, E, Por um bom tempo, Por enquanto, Qual é, A tendência então, Do gráfico semanal do índice? Alta, Baixa, Alta ou baixa? Obrigado, Garlick, A tendência é de baixa, Para o índice, Na semana, Vamos ao gráfico diário, A divergência está aí, Olha que lindo, Olha que lindo, Esse movimento do preço, Com a média móvel, Boa Leandro, Tá aí dele, Falaram o meu nome aí, Cadê as molas do meu carro, Né? Tô aqui só de olho, Nas análises, Mais quietinho, Sabe assistir, Observe, É, O preço aqui, Acima ou abaixo, Da média? E o que que teve aqui? O, Retorno, A média, Né? Observe, Se afastou da média, Retornou, Se afastou, Retornou, Se afastou, Retornou, Se afastou, Retornou, Se afastou, Está retornando a média, Novamente, Aqui na tela, Acabou de tocar nela, É um paredão, Olha quanto tempo, Esta média móvel, Está sendo trabalhada, Quantos toques nós já temos? Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis toques, Na média, Na tendência de baixa, E eu pergunto a vocês, Quanto mais toques na média, Mais forte fica, Ou mais fraco fica? Fica mais fraco, Obrigado do Brooks, Então vamos lá, O preço está abaixo da média, Postando baixa, Com retorno à média, Tocou a média, Já está se afastando, E o estocástico, Está comprado ou vendido? Obrigado, Moisés Cesário, Mestre dos mestres, Melhor live de todos os tempos, De BTC, Oh meu garotão, Sempre será melhor, Hoje nós somos o melhor, Hoje de nós mesmos, Amanhã vamos ser o melhor, Está comprado, Preço abaixo da média, Tocástico comprado, Tem divergência entre eles, Portanto, Saímos da baixa aqui, No índice, Qual é a tendência aqui, Alta, baixa ou faixa? Faixa negociação, Semanal, Indicando baixa, E o diário, Já entrando em faixa, E aqui, Lembrando mais uma vez, Que nós estamos aqui, Em uma região, De suporte, Gente, Suporte de preço aqui, Do índice, Tá, Percebeu que parou o vento aqui, Literalmente, Parou o vento, Nesse exato momento, O índice, Tá, Já está apontando faixa, Então, Olhe no lance,